Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Testa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Scribblenauts E hoje família, estamos continuando a nossa série Nós viemos parar no fundo do oceano Na verdade isso daqui eu acho que é o esgoto da cidade, né? É cara, isso daqui tá com... Nossa! Caraca, tem um monstro do esgoto ali do lado, véi! Caraca, nossa, tudo bem Deixa eu ver quantas pessoas nós temos que ajudar aqui, ó Uma, duas, três, quatro Ah, são seis coisas que nós temos que ajudar aqui dentro do oceano Então bora que vamos, vamos jogar aqui o Scribblenauts da galera E ó, já tô vendo aqui ó, primeira coisa O que é isso aqui? Apareceu um mundinho travado, véi, no meio do meu mundo Pera aí ó, eu não sei porque apareceu aquele mundinho Eu vou tentar ver se eu ir pra outro lugar e ele destrava Nossa, eu vim parar dentro de um museu agora Uau, cara, olha isso! Nossa, são vários lugares ainda pra gente ajudar Tá, mas eu quero voltar pro oceano Porque eu não faço... Eu achei que o meu mundo tinha travado Mas pelo jeito não, ó Dejetos... Dejetos... É dejetos da capital Vamos ver quem que tá precisando de ajuda aqui, ó Ih, é o peixinho, é o baiacu! É o Gordodrama da Escola Monstro! Quem lembra do Gordodrama? Gordodrama, o que que tá acontecendo aqui, cara? Ó, eu vou deixar aqui a telinha pra gente ver, ó Vamos ver Os outros peixes ficam rindo da minha cara Ajude-me a assustá-los Ah, cara! Galera, como eu já falei em outros vídeos Não é legal a gente ficar zoando e fazendo bullying com os nossos coleguinhas, velho Trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado, mano Então, ó, a gente vai ajudar ele Vamos fazer ele aqui, ó Eu vou colocar nele... Ele vai ter um adjetivo que ele vai ser o seguinte, ó Palhaço, velho! Já que ele vai ser divertido, mano Ele é um cara muito legal e as pessoas vão ver que ele é divertido Ixi, coloquei... Coloquei o narizinho de palhaço nele Que legal, cara Ó, vamos fazer o seguinte Vamos colocar nele, ó Vamos remover o narizinho de palhaço Ai, peraí Deixa eu colocar aqui, ó Não, meu nariz de palhaço Vai lá, pega, pega Authentic Pronto, agora eu tô usando o narizinho de palhaço E vamos, então, colocar ele, ó Uma... Vamos pegar uma máscara Lembrando que meus novos livros Authentic Games Namorada Perfeita já estão à venda Nas livrarias de todo o Brasil Em shoppings e perto dessa cidade E também o Viver Numa Vida Authentica 2 Esses livros estão muito legais, família Eu vou dar uma olhada aqui, ó Nesse... Na comunidade Se o pessoal tem máscaras, velho Vê aqui as máscaras que eles têm Vê o que que é isso? Tem uma do Creeper Creeper Mask, velho Ó, eu gostei dessa, hein, galera Tem duas máscaras do Creeper Tá, eu vou colocar uma máscara de Creeper Ele vai usar uma máscara de Creeper Vamos pegar ela aqui do lado, ó Ó, beleza Pronto Ó, vamos escrever Creeper Mask agora, velho Ó, Creeper Mask Pronto Vamos colocar uma máscara de Creeper nele Caraca Ele virou um peixe Creeper gigante Ele virou um Creeper E todo mundo saiu com ele Achando que ele era um Creeper Cara, você é muito legal, velho Você é um peixinho muito da hora E eu tô curtindo muito ser seu amigo, velho E é isso, maninhos e maninhas Sempre vejam o lado divertido nas outras pessoas também, ó Eu fiz até, coloquei um narizinho de palhaço Pra me divertir aqui com ele Vamos ver, ó Quem tá precisando de ajuda agora? O que é isso aqui? Opa, que eu nem vi que ele tá precisando Estou pronto para começar uma nova escola? O que é isso, galera? A... A... Ele tá pronto para começar uma nova escola? Isso aqui é o quê? Uma Nenmo, né? Uma nova escola... Tá, eu vou dar um caderno pra ele então, né? Se ele tá indo pra escola... Ó, caderno e espiral, vai Vou te dar um caderno e espiral Você quer um caderno? Não Não, ele não quer Estou pronto para começar uma nova escola Sei lá, um... Professor... Ó, vamos colocar aqui, ó Mergulhador A gente vai pegar um mergulhador de profundidade Ó, esse cara aqui, ó Aqui, ó Ó o cara mergulhando do meu lado E ele vai ter uma... Um adjetivo Que vai ser o quê? Ele vai ser um professor então, ó Professor Aí, ó Tá, eu... Definitivamente eu coloquei um mergulhador aqui Mas não deu muito certo Ah, deixa eu pegar uma coisa pra eu me locomover mais rápido aqui também, galera Eu tinha procurado aqui, ó Submarine Vamos dar uma olhada nos submarines que o pessoal faz pra gente poder usar aqui, ó Uau, olha esse, cara Não, esse daqui é muito tecnológico, mano Hum... Eu quero um submarine tranquilo Ah, olha esse shark... Sub shark marine Gostei desse do tubarão, hein Ó, esse daqui também é maneiro, hein Eu vou pegar esse daqui, ó Do tubarão Sub shark in É isso? Aí, beleza Pronto Nossa! Caraca, galera Eita, mano Olha esse submarino aqui É um tubarão gigante de cabeça pra baixo Olha isso Ele vai girando Brow, 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 brow Tá, não ficou legal, vai Deixa eu remover esse meu submarino de tubarão aqui, ó Deixa eu ver só de novo Ah, tá Agora sim, velho Agora eu tô dentro de um tubarão normal Tá, só que ainda eu não sei o que eu tenho que fazer pra ajudar ele aqui, ó Estou pronto pra começar uma nova escola Então, sei lá, vamos dar uma escola pra ele, né Se ele quer uma escola Tá, tá aqui, ó, cara Dá pra pôr aqui do lado? Não Meu, galera, eu não sei o que fazer pra ajudar ele Você tem... Eita, tem um, ó Enquanto isso eu tenho um cara aqui que tá preso Que que é isso? Vamos ver o que que tá acontecendo com ele Seja um camarada e me ajude a escapar daqui Tá Deixa eu ver, ó Vou desmontar do meu shark marine Ih, meu submarino Tá com vida Calma, ó Vou guardar ele aqui Deixa eu ajudar ali o cara, mano Ele vai precisar... Como a gente pode cortar essa corda? Vamos pegar uma faca, velho Ó, pronto Peguei uma faquinha aqui, ó Beleza Agora vamos... Vamos atacar a corda, ó Aê! Boa! Pronto, salvamos ele E tem isso aqui também, ó Vamos ver Salve as lagostas Engane os pescadores Enchendo a armadilha com outra coisa pra comer Ah, tá Isso daqui é um negócio pra pescar lagostas Deixa eu tirar essa faca da minha mão Vai, a gente já usou Que a gente pode colocar aqui pra eles pescarem, galera Robô... Robote Eu tinha visto esse robote Nossa Olha esse robô! Olha ele, galera! Que irado, mano Pegar Nossa, vamos colocar aqui, ó Vou colocar um robô dentro, velho Ó Pronto Dá pra pôr ele dentro? Não, ele é muito grande, ó Caraca, tem um robô nadando aqui comigo agora Tá, robô, você não vai ser legal por aqui, velho E galera, se vocês estão curtindo esse vídeo Por favor, deixa um joinha Quer ver, ó? Olha que legal Quando você deixa um joinha no vídeo Vai Prepara aí pra dar um joinha E olha pra minha mão Vai, fica olhando pra minha mão Conta até três E dá um joinha agora, ó Um Dois Três E... Uau, cara! Não apareceu uma StarWrite aqui, velho Obrigado, família, por todo esse apoio E lembrando que sábado, dia 22 de setembro Eu estou em Sorocaba, São Paulo Domingo, dia 23 de setembro Em São Bernardo, em São Paulo E no dia 30, domingo Em Belém, no Pará Com o meu show Todas as informações de ingresso aqui Na descrição do vídeo Ou nesse site aqui, ó Hum... Já sei, galera Vamos colocar dinheiro, velho Dinheiro, mano A gente vai colocar dinheiro pra galera, ó Pronto Aí, tô colocando Será que dinheiro dá ajuda? Salve as lagos Se engano, se você ainda encheu na armadilha Com outra coisa pra comer Ah, tá Vamos esvaziar aqui, ó Não! O dinheiro subiu! Eu vou colocar, então Um bolo pra eles, galera Vai, eles merecem bolo e comida Aí, pronto, ó Vai ter um bolinho aqui dentro agora Tá indo! Uou! Olha o rei lagosta aqui do lado também Oi, rei lagosta Tudo bem? Lagosta de rei azul claro grande Não, ele tem até uma coroa Que legal! Tá, vamos continuar ajudando o pessoal por aqui, galera E do nada apareceu esse mundinho travado aqui Que eu não sei o que é Mas deixa eu ver, ó O que que tá precisando de ajuda aqui agora? Deve haver um modo melhor de se livrar desse lixo Só usando a minha gravite gama, mano Aqui, ó Vamos usar a arma de gravidade, galera E a gente vai tirar tudo isso daqui, ó Sai, lixo! Sai daqui! Aí, ó Peraí Aqui, ó Sai! Peraí, vamos jogar pra lá, ó Encher? Ah, não! Peraí, eu coloquei minha arma de gravidade dentro da lixeira Não era pra ter colocado aqui, não Era Deixa eu pegar minha arma de gravidade Sai, lixo! Isso, beleza Pronto Agora a gente vai conseguir jogar isso longe Tchau! Será que ela saiu agora? Ah, não Ainda tem um aqui embaixo, ó Vamos jogar Sai! Acertei a lagosta! Não, 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 não Foi sem querer, lagostinha! Ih, ela tá brava comigo Calma, foi muito sem querer Lagosta, eu não queria ter acertado você O que que é isso? Ih, a lagosta tá vindo atrás de mim Ai, ai, ela quer brigar agora Tá, agora a gente fez as pazes, né, lagostinha? Tá tranquilo Deixa eu ver o que que tá acontecendo Sempre morei aqui e não sei qual é a minha aparência Ah, ele quer um espelho Espelho gigante, né, mano? Porque ele precisa Ó, um espelho mega gigante pra ele dar uma olhada aqui nele mesmo, ó Quebrou o espelho! O que conta é o que tá por dentro Caraca, galera, até quebrou o espelho quando ele se olhou Tá, eu vou voltar aqui pra aqui, ó Vou sair e vou voltar pro mundo Porque eu acho que eu fiz tanta coisa, família Que não era pra ser feita Eu usei arma de gravidade Onde não deveria ter sido usada E acho que isso pode ter bugado o nosso mundo aqui, ó Tanto que faltam duas estrelas pra gente terminar Tá, vou jogar fora a arma de gravidade Vamos ver quem que tá precisando de ajuda ainda, ó Eu tive que recomeçar o nível, família Porque a gente tinha feito muita coisa, ó Deve haver um modo melhor de se livrar desse lixo Tá, vamos fazer o seguinte, ó Ó, vamos colocar um lixeiro Será que ele limpa isso aqui? Vai, lixeiro! Ó, ele tá tentando Tá, vamos pegar aqui pra ele uma vassoura Será que ajuda? Como? Vai Então aqui, ó, uma vassoura de cheiro Tá dando pra você limpar ali o lixo? Ixi, não tá não, hein Será que tem buraco negro, galera? Nossa Uou! Caraca, mano! Ó o buraco negro! Foi! Ah, me limpei do lixo, pelo menos, né? O lixo foi embora, cara Calma, vamos pegar aqui, ó Vou colocar o buraco negro Ah, o peixe creeper! Não! Cara, isso é muito perigoso Eu entro dentro do buraco negro? Não Ah, tá Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, cara Colocar isso daqui invisível, mano Pronto, ó Invisível Foi um Ó, eu vou tentar colocar o buraco negro aqui de novo Só ali pra sugar o lixo agora, ó Vai, buraco Pronto! Foi, 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 galera! Aí, o buraco negro comeu Eu vou guardar ele aqui, ó De novo, dentro da minha mochilinha E agora Ó, pegar o buraco negro de novo Vamos colocar ele aqui embaixo, ó Pera Aqui no cantinho Aê! Cara, por que que não tinha funcionado desde o começo? Esse jogo é meio lagado, hein, família? Ele tá me trolando Pronto Tive que redefinir o nível várias vezes Pra saber Agora é este aqui que eu não sei o que tem que fazer com ele, ó Estou pronto pra começar uma nova escola? Ó, vou colocar um peixinho aqui do lado, galera Vamos ver se... Um peixinho aqui, ó Vai, peixinho! Foi! Ah, cara! Ele só precisava de aluno o tempo todo Nossa, foi... Galera Esse foi... Mano, foi difícil Cara, eu tentei ficar viajando aqui Mas deu certo Bom, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Freaking com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!